Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer, sou correspondente bancária e vim aqui contar uma novidade para vocês. Algumas pessoas podem achar que essa é uma boa novidade, outras nem tanto assim, mas eu vou explicar o pró e o contra dessa novidade que nós vamos trazer para vocês. O governo, mais uma vez, baixa a taxa de juros do consignado do INSS. De 1,75% ela vai para 1,68%. Com isso, o aposentado e pensionista que está com aquela margem parada, que tem aquela margem ainda, ele vai conseguir um valor maior de empréstimo. Claro, juros mais baixo, mais dinheiro, porém, mais dívida com o banco. Então, quanto mais dinheiro você pega, mais você deve ao banco. Então, é uma ilusão achar que a partir do momento que você pegar mais dinheiro e pela taxa de juros estar mais baixa, você vai dever menos ao banco. Isso não existe. Então, na taxa de 2,14, o aposentado pegaria 17 mil, 15 mil, 16 mil, dependendo da margem dele, e pagaria o dobro ao banco. Então, de 16 mil, ele pagaria 32 mil, 33 mil, pegasse 17 mil, ele pagaria 34, 35 mil. A partir do momento que ele pega um valor maior, obviamente, ele vai dever mais, mesmo com a taxa de juros mais baixa. Então, o banco te libera 18 mil reais, você vai dever 40 mil reais para o banco. Ah, mas a taxa de juros está baixa. Exatamente. A taxa de juros está baixa, o que significa que você pode ter um valor maior de empréstimo, só que você fica mais endividado com o banco. Então, dentro desse cenário, não é tão vantajoso para o aposentado, que já fez o empréstimo consignado e, de repente, está com a margem lá parada. Por quê? O aposentado que já fez a margem, que já fez o consignado, que já tem os empréstimos, ele não vai conseguir portar e refinanciar esses contratos com taxas baixas. Então, você fez a sua margem o ano passado, na taxa de 1,70, na taxa de 1,60, na época pegou um pouquinho mais, você já está devendo mais para o banco. Então, hoje, se você tentar portar ou refinanciar esse contrato, o banco vai precisar, por lei, baixar mais a sua taxa. Como que ele vai comprar um contrato que é uma dívida maior do que você deveria estar pagando? Fica um questionamento. Como que vai fazer isso? Para o BPC Loas, isso é pior ainda. Por quê? Porque o BPC Loas ainda está com aquele probleminha da margem negativa lá de 2022, 2023, que foi quando começou os empréstimos para o BPC Loas. Aí ficou aquela coisa de vamos diminuir a porcentagem de empréstimo, vamos aumentar a margem de empréstimo, até que entrou no consenso que deveria voltar o que era, os 35%, e o beneficiário do Loas ficou com a margem negativa, o que já impossibilitou ele de fazer portabilidade e refinanciamento. Com a taxa de juros mais baixas, aí que até a margem dele vai ficar negativa mais tempo, porque mesmo que amanhã tenha um aumento de salário, tenha no começo do ano a margem salarial, ainda não vai conseguir cobrir essa margem extrapolada que ele conseguiu de um ano para o outro. Esse é o ponto que a gente precisa entender o que acontece quando se baixa a taxa de juros. O que acontece com o benefício desse aposentado e pensionista quando se baixa demais a taxa de juros. É uma ilusão, é uma ilusão. Você realmente pega um valor maior no começo e depois você fica preso naquele banco, você não consegue mais mexer nesse benefício. Então o aposentado que faz o empréstimo dele, pega o valor total da margem, e depois ele porta, ele refinancia, ele consegue diminuir o valor da parcela, por conta da taxa de juros estar mais alta e a gente conseguir abaixando aos pouquinhos, quando a taxa de juros baixa desse jeito, a gente não consegue mais. Não consegue mais trabalhar com esse benefício. Então o aposentado que conseguiu a portabilidade, o refinanciamento, a partir de agora já vai dificultar mais. Porque baixou a taxa, não vai conseguir portar e refinanciar. Vai ficar preso no banco, vai ficar preso nesse saldo, vai ficar preso nessa parcela, até passar os cinco anos. Mas os bancos também estipulam regras para margem nova. Não é assim, qualquer pessoa que tem aposentadoria e pensão ou benefício do Luas pode fazer. Não é assim. Pessoas com mais de 80 anos não faz nem crédito pessoal. Pessoas acima de 77 anos não faz consignado mais. Ah, mas lá no tal lugar faz. Lá em tal lugar pode ser que faça com taxa de juros totalmente diferente do que estabelece o correto do Bacen. A gente trabalha com o Bacen. Então pelas regras dos bancos, a gente trabalha liberando até 77 anos a margem do cliente. E não é o valor total que uma pessoa mais nova pegaria. Então o cliente de 77 anos ele tem a margem cheia, né? Que é aquela margem que nunca foi feita. Ele não vai pegar o valor que uma pessoa de 60 anos, 65 vai pegar. Por quê? Porque o banco já não trabalha mais com aquele cliente. Já não tem mais rentabilidade. Então tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai colocar um aposentado e um pensionista numa situação dessa de ficar preso ao banco cinco anos. Ninguém aposenta antes dos 60 anos dentro das condições do INSS. É muito difícil. É mais as pessoas que aposentam por invalidez. Mas aposentadoria por idade é depois dos 60 anos. Aposentadoria por tempo de contribuição é 30 anos que tem que ter contribuído. Tudo isso é um tempo. Aí o aposentado faz um empréstimo com 65 anos. Os cinco anos que ele vai pagar vai acabar quando ele tiver 70. E aí com os 70 anos, com a taxa de juros baixa, a gente já não faz portabilidade e refinanciamento. Porque os bancos operam até 69. Algumas exceções vai até 72. Nada disso está sendo considerado quando o governo decide baixar a taxa de juros. Ele simplesmente baixa a taxa de juros e não tem essa conversa com essa população. Não tenta entender que por mais que o beneficiário tenha ali o benefício dele com o empréstimo, ele ainda tem uma condição de ter uma rentabilidade com esse benefício. Agora eu vou mostrar para vocês a matéria que saiu no valor falando sobre isso. Sobre a taxa de juros, quem decidiu, como que foi feito esse acordo. E volto para explicar um pouquinho mais para vocês. Vamos lá. Teto de juros do consignado do INSS cai de R$ 1,72 para R$ 1,68 ao mês. No caso das contratações feitas através de cartão de crédito consignado, a taxa está em R$ 2,55 ao mês e será reduzida para R$ 2,49. Foi atualizado a duas horas. A matéria saiu R$ 4,29 na data de hoje. Então a gente vai acompanhar aqui. Bom, o Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, aprovou nesta quarta-feira uma nova redução no teto de juros que pode ser cobrado no empréstimo consignado a beneficiários do INSS. O teto passa de R$ 1,72 ao mês para R$ 1,68. No caso das contratações feitas através de cartão, a taxa sai dos R$ 2,55 e vai para R$ 2,49. O novo teto entra em vigor dentro de cinco dias a partir da data de publicação do Diário Oficial. A proposta de redução da taxa foi apresentada pelo Ministério da Previdência. Os bancos pediram um aumento de R$ 1,72 para R$ 1,76. Durante a votação, os representantes dos bancos alteraram a proposta e sugeriram manter a taxa de R$ 1,72. Porém, ainda foram vencidos pela maioria e houve duas abstenções, coisas que eram inéditos no Conselho, nunca tinham acontecido. Com as novas taxas, o objetivo, segundo o governo, é acompanhar proporcionalmente os cortes na taxa Selic promovida pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central. A redução aprovada hoje acompanha o corte da Selic de R$ 11,25 para R$ 10,75 ao ano, feita em 20 de março. Os bancos são contrários à ideia, porque a taxa básica não representa o custo de captação das instituições que atuam na modalidade. Eles defendem que o cálculo do teto acompanha a variação dos juros futuros com vencimento em dois anos, o que é equivalente ao custo da captação da modalidade. De acordo com os representantes dos bancos, as instituições estão operando no limite da rentabilidade. Em reunião passada, o representante sugeriu a criação de um grupo técnico do Conselho para debater a reavaliação da metodologia utilizada para definir o teto do consignado. O grupo contou com a participação do Ministério da Fazenda e do Banco Central, porém não chegaram a um consenso. Os conselheiros também apontaram a necessidade de se atentar ao superendividamento da população, principalmente de aposentados. Aqui acaba a matéria, então nós vamos lá de novo para eu explicar para vocês como isso funciona na prática. Como eu tinha dito, mais dinheiro que o aposentado recebe dá a ilusão que ele vai dever menos porque ele está com a taxa de juros reduzida. Não, não vai. Mas você deve ao banco, então você tem um endividamento maior. E essa é uma preocupação também em relação a isso. Por quê? A partir do momento que a pessoa deve mais, os outros bancos param de fazer operações para ela, porque ela já está devendo um valor muito alto no outro banco. Como que ela vai pegar mais empréstimos? Então peça comigo, hoje a gente tem aposentados e pensionistas que conseguem um crédito de débito em conta, conseguem um boleto, conseguem na conta de energia. Quando acontecer isso de estar com tanta dívida num banco só, os outros consultam e não liberam mais crédito. Então, como eu disse no começo, esse aposentado fica preso dentro daquele banco no qual ele começou a fazer um empréstimo. Pensando por todo esse lado, ninguém precisa de dinheiro uma vez só. Ninguém, principalmente quando se faz um empréstimo. A pessoa que fez um empréstimo, ela precisou de um dinheiro uma vez, ela vai continuar pagando, ela já vai ter um desconto no benefício dela. Então, provavelmente, mais pra frente, ela vai precisar de novo. E é aí que entram as operações que os correspondentes bancários, que os bancos fazem, que é a portabilidade e o refinanciamento de contrato. Que não precisa de margem, não aumenta o desconto e consegue liberação de dinheiro. Abaixando a taxa de juros, essas operações se tornam infundadas. Não tem como operar. Não tem como o correspondente bancário ir lá fazer, não tem como o banco ir lá fazer. Infelizmente, esse benefício se tornou inviável. Não vai conseguir mexer. Entendeu? Então, assim, essa população do INSS é uma população que não é ouvida. Ela não é ouvida. O governo decide e tira a decisão e toma a decisão e não define o que é melhor pra essa população. Tanto é que o BPC Loas, o representante legal, ele consegue fazer o empréstimo, mas ele não consegue portar e refinanciar. Se a gente for parar pra pensar, não tem lógica. Se o governo já permitiu que fosse feito um empréstimo a essa população, por que não permite que sejam feitas outras operações? Entendeu? Se o governo entende que é uma população vulnerável, como a gente vê algumas matérias, algumas chamadas do governo falando que é uma população vulnerável, que não tem condição de tirar, de descontar muito. Se é uma população vulnerável, então tem mais do que lógica permitir que sejam feitas operações pra essa população conseguir custear. Até porque uma pessoa que é representante legal, de um BPC Loas, que ela é pensionista, ela não pode trabalhar. Uma pessoa que é representante do seu filho deficiente, que tem uma criança ali, ou a mesma pessoa tem uma deficiência, ela não pode trabalhar. Porque se ela trabalhar, ela perde esse benefício. E muitas das vezes, o emprego que ela consegue não vai pagar um salário pra ela. Mas já seria suficiente pra ela conseguir se manter. Aí você, mãe e pai, que tem um filho deficiente, você pode me falar melhor. Um salário mínimo consegue custear o que uma criança deficiente gasta? Não consegue. E o governo não tem essa percepção, não tem essa visão sobre essa população. Deixou fazer o empréstimo e esqueceu essa população. Deixou de lado. Aí a pessoa já tem um desconto no benefício, não consegue mais dinheiro. Pode acontecer uma emergência, pode acontecer um imprevisto, que essa pessoa precisaria de um valor e essa pessoa não consegue. Então a população do INSS é muito desfavorecida quando se trata de governo. Não estou falando nem de um nem de outro, todos os governos não ouvem essa população. Eles decidem o que eles querem e deixam acontecer independente do que é melhor, do que não é melhor. Então assim, só pra gente finalizar, dentro desse cenário, quem quiser fazer margem, Ah, eu tô com a margem, eu ainda acho que vale a pena mexer agora, que a taxa tá menor, eu vou conseguir mais dinheiro. Conversa com a gente, a gente faz a simulação, sem problema nenhum. Vocês estão cientes de tudo que vai mudar, eu acho que eu deixei bem claro. Quem quer portabilidade e refinanciamento e tá com aquela taxa de 1,30, 1,40, 1,50, agora também dá pra gente tentar fazer a portabilidade e o refinanciamento, porque depois já não vai dar. Assim que for vigorado, que for colocado em prática essa taxa, a gente já não vai conseguir operar mais com vocês. Aí só com aquelas taxas de 2,14, 1,80, que são as pessoas que fizeram nos outros anos. Então assim, espero que eu tenha sido clara, que eu tenha conseguido deixar tudo certinho, bem explicado. Qualquer dúvida, a gente vai deixar as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram. Logo, logo eu vou estar fazendo também um canal à parte, pra conseguir explicar melhor. Aí a gente faz vídeo todos os dias. E vou deixar o WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer situação que queira conversar, fazer uma simulação pra gente estudar, só dá uma chamada lá, tá bom? E qualquer novidade, seja ela boa, seja ela ruim, a gente vem aqui e fala com vocês de novo, tá? Então, eu vou deixar o WhatsApp.